Olá gente linda da internet, vídeo extra, por isso que eu sempre falo ativa as notificações, olha só. Só quem tem as notificações ativadas vai assistir esse vídeo. Então se você ainda não é inscrito, se você ainda não ativou as notificações, inscreva-se no canal e clica aí no sininho. Mas eu tô aqui nesse videozinho que na verdade tá meio vlog, né, porque eu tô aqui no quarto segurando a câmera aqui, na verdade é o celular, pra fazer um desafio pra vocês. Eu tô já terminando uma bebê reborn pra um youtuber que vocês amam, gente, vocês amam. E eu só vou dar uma dica a respeito de quem ela é, e eu quero que todo mundo coloque aqui embaixo quem você acha que é. Não esqueça de curtir esse vídeo, porque se esse vídeo tiver bastante curtida, eu vou fazer uma resenha mostrando todinha a bebê que eu tô fazendo pra esse youtuber. E a dica é, essa bebê vai ser a bebê mais bagunceira do YouTube. Pronto, não falo mais nada. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, sexta-feira, 8 da noite, porque amanhã vai ter vídeo. Tchau, tchau!